Boa tarde, amigos. Estou agora no Mucambo, precisamente na casa de Antônio Galego, né? Antes pertencia a outro homem e depois Antônio Galego comprou essa casa, né? Ali ao lado ficava a venda, né? A venda de Antônio Galego. Isso era animado demais, viu? Aqui todos os domingos, à tarde, né? Era muita gente aqui. Aqui era um campo de futebol, né? Aqui, bem por aqui assim começava, era a primeira trave, né? No local onde está essa unidade básica de saúde, aqui era um campo de futebol, né? O campo do Mucambo. A gente chamava também o campo dos Guidas, né? Que é essa família aqui de Isabel Francisca Teixeira, né? Que era a madrinha Isabel, que era parteira, né? Já falei dela em outros vídeos. Essa era a mulher que pegava todos os meninos aqui da região, né? Só vivia de casa em casa pegando menino. Então, está aqui. Aquilo era o campo de futebol, era gente demais, muito animada. Morava muita gente na zona rural. Hoje, por aqui, não está morando mais ninguém, né? Olha o deserto que está agora, como tudo muda, né? Aqui todo um bocado morreram, quantos foram embora, como diz a música, né? Mas, eu estou por aqui ainda, só me lembrando e matando a saudade. E levando para você também que está aí. Um abraço!